E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes fade, mais cinco facas fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Olha, guys, eu comprei uns Red Bull diferentão para experimentar. Comprei esse que parece... Eu não sei, eu acho que é essa daqui que parece a lata de Squall Beats. Comprei essa daqui também. Tem mais aí dentro, meu Pogitube. Olha, eu comprei a natural. Comprei essa verdola e essa azul aqui também. Vamos experimentar todas, mas vamos bebendo aos poucos, senão não dá infarto, né, velho? Infarto e eu, né? Vamos na moral. Então, vamos degustar primeiramente este Red Bull aqui de Gold Mirtili. Hum, chiquérrimo. Nossa, que coisa horrorosa, mano. Terrível, terrível. Agora, vamos de... Vamos de... Olha o Tesla dirigindo sozinho aqui. Deixa eu pressionar o volante, senão ele buga. Vivele... Ó, vivele corpus ele é spirit. Gold, fig, pome. Nossa, experimenta. Na moral, experimenta, amor. Vai. Ah, não, mas você faz. Nossa, senhora. Terrível. Meu Deus, guys, Red Bull só salvo o original. Não existe isso. Isso é louco. Eu vou deixar o laranja por último, que é o único que eu tenho esperanças, tá? Agora esse daqui, ó, de... Cujunibere. Ó, ó, ó. Ó, não é melhor que o tradicional. Mas não é terrível. Impressionante. Não é horroroso. E a última, a rosa... A rosa não, a laranja. Que olha a cor que ela é. É rosa, velho. Não sei se vai dar pra pegar na câmera, mas... A cor do líquido é rosa. Gucci apicote freeze. Nossa, depois que... Depois que você engole, fica um gosto horroroso. Porra, o primeiro gosto é bom. Depois, hum, bate um negócio tenso. Não vai dar pra ver. É rosa. Confia em mim que é rosa. Resumo geral dos Red Bulls, então. Eu só gosto do tradicional mesmo. Pra mim, o resto... Horrível. Não tem como, velho. A maioria desses sabores que eles inventam é muito ruim. Tipo, é... Não dá pra beber. De tão ruim que é. É, Teslinha. Últimas horas contigo. Foi bom enquanto durou. Valeu. Bom demais, clã. Uma coisa que, mano... Sério mesmo. Foi uma experiência surreal dirigir esse carro, tá? É... Essa tecnologia dele dirigir sozinho é um bagulho surpreendente. E valeu, tipo... Valeu muito a pena eu ter gasto essa grana a mais pra viver essa experiência de dirigir um Tesla durante 16 dias, pô. Então foi, tipo... Não foi dirigir um pouquinho e já era. Foi meio que viver com ele, tá ligado? Muito bom mesmo. Um carro espetacular. Que se tivesse no Brasil a um preço acessível, igual aqui na Europa é um preço acessível, eu teria com certeza. É... Inclusive, acho ele melhor do que carros que aqui na Europa são muito mais caros. Então... Top demais. Ah, mas que na Europa não vê coisa feia. Olha como é esse trânsito. É todo escaralhado. Veja. Isso no Brasil não tem. É um querendo entrar pra lá, o outro pra cá. Ih, esqueça. Tô indo pra aeroporto agora, meus lindos. Ó, guys, eu cheguei aqui pra devolver o carro agora. Tá vendo esse arranhão aqui? Já tinha no carro, mas no sistema deles constava que não tinha. Sorte que eu gravei antes. Sorte que eu gravei antes e ele não me cobrou nada, porque eu tinha gravação. Então quando tu for alugar um carro, grave a retirada. Uma dica aí pra vocês, super importante. Mano, ele ia cobrar uma facada de mim esse risquinho aí, que nem fui eu que fiz. Senhoras e senhores, em nome de nossa chefe do equipe, não falam além de português. Exª, inglês, francesse, espanhol ou italiano estão à sua disposição dentro de instante que eu não afirar a... mas E aí E aí E aí Vamos lá. É o rei do Profit, né? Esqueça tudo. É o rei do Profit. CSGO.net, cupom SORTE, esqueça tudo. 200 dólares virou 600. Agora é só esperar chegar essa paracordia aqui mesmo. Ó, gás, novamente, ó. Falar baixinho aqui pra não atrapalhar, rapaziada, aqui no voo. Cupom SORTE. Cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Depositei 200. Depositei 200 dólares. 200 virou 280. 280, 280 virou 600. Ah, esqueça tudo, tá aqui, velho. Ó, aprimoramento, ó. Ó, ganhei aqui. Pá, pá, pun, tem. Pá, pá, pun, tem também. Vamos ver o Proveble Fair, que vocês ficam curiosos. Olha esse Proveble Fair, mano, que doideira. Eu podia ter pego qualquer item do site, tá maluco. E lembrando, gás, essas skins que eu ganho no CSGONET é de vocês. É o sorteio, o formato de sorteio relâmpago pra vocês. Então basta depositar no CSGONET usando o cupom SORTE. Preenchou o formulário do dia e participar. Fechou? Tô voltando pro Brasil agora, pra cima, com tudo. Vamos. Deu tudo certo, gás. Não fomos taxados, mas aconteceu algumas coisas assim que eu vou contar na live de hoje, doideira. Mano, mostrar pra vocês como é que tá meu carro aqui no estacionamento. Mano, 16 dias parado, ó como é que tá isso, velho. Sorte que o rapaz falou que vai bater uma água aqui pra mim, na moral. Pode. Eu tô estranhando muito o meu próprio carro. Que bizarro. Porque o Tesla era aqui, ó. Aqui, pra mudar a marcha e dar... O meu carro é aqui. Eu tô estranhando o meu próprio carro, velho. E o meu carro, eu posso falar pra vocês, é muito mais forte que o Tesla. Eu fui dar ré, fez... E eu quase bati, velho. Doideira. Rapazinho tá dando a moral aqui pra nós, ó. Ele tá lavando o carro. Tá jogando uma agulha aqui pra nós. Vou fazer a agude pra ele. Espero que ele fique muito feliz. Vou dar cenzão pra ele agora. Muitos me perguntaram durante a viagem, Saulão, o Tesla era mais forte do que a sua Velar? E eu respondia, mano, eu acho que é a mesma coisa. Só que agora, pegando a Velar aqui, depois de ter ficado 16 dias com o Tesla, irmão... A Velar é muito mais forte que o Tesla. Muito. Ó, eu tô estranhando demais. Eu tô estranhando demais dirigir o meu próprio carro, velho. Porque, tipo, eu dou uma pisadinha e já vai embora. O Tesla não era assim, não. Doideira. Cheguei em casa e estou pronto pra abrir uma livezinha pra vocês. E vocês viram que profite maravilhoso dentro do avião, clã? Então, guys, todos os dias agora teremos lives longas, como de costume. Guys, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por esse incentivo nessa viagem. Eu amei. Foi tudo sensacional, tudo espetacular. Obrigado por todo mundo que acompanhou essa viagem, deixou o like nos vídeos, comentou e tudo mais. Bom, meus lindos, se você quiser depositar no CSGORET, cupom SORTE, 40% de bônus do seu depósito. Você participa dos sorteios relâmpagos que acontecem todos os dias. E também dos sorteios mensais. E também dos sorteios mensais. Nesse mês são duas Alps fade, mais cinco facas fade de mais de R$55 mil. Bom, meus lindos, eu venho nessa. Um beijão no salo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau, tchau!